EEEEEEEEEAAAI!!! Galera!!! Pessoal!!! Olha aqui na... Padre! Me ajuda Padre! Como que eu vou te ajudar? Cheio de gatinhas da minha casa? Padre mas eu não consigo superar esse termino de namoro, ela me traiu! Padre eu fui um gado! Padre!!! Calma! Calma meu filho! Sabe o que você vai ter que fazer? Tirar todas essas vacas daqui porque, padre, não se mistura com essa mulherada! Por que você está desrespeitando as mulheres, Padre, seu safado lambisgonha? Calma, 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 calma. Tio Linha, pronto. Nossa senhora, Padre. Oi, tranqueira. Dá licença aí, mulherada. A festa acabou. Você tem que superar essa alerquina, hein? Ah, Padre, é muito difícil superar ela, sabe? Aquela maquiagem dela acabava comigo, caramba. Maquiagem é coisa do demônio, rapaz. Acorda para a vida, ô mosca. Ai, que droga, Padre. Está parecendo uma mosca, seu feio do caramba. Viagem. Ai, que droga, Padre. Eu estou muito jateado por causa disso. Mas o problema não foi nem que ela terminou. O problema foi que ela me estifrou, Padre, com aquele porcaria, tá ligado, cara? Com quem? Ah, não, cara. O problema está aqui, ó. Dentro de você. Ih, Padre, sai com esse... Está maluco, Padre? Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, Padre. Está maluco, Padre. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Está maluco, Padre. E aí, ó, Padre? Eu acho que sabe o quê? Não, não. Seu passado. Tá, foi embora. Você está meio cretino, foi embora. Deixa eu passar por aqui. Ai. Puta, importa aqui, tem vidro. Tem vidro, Padre. Ai, que droga. Agora eu não sei o que fazer. Padre, eu estou meio chateado aqui em casa. Eu não sei o que fazer. Eu vou ter que arrumar uma nova novinha para eu namorar, sabia? Supera, Corno. Namorar é coisa de... Coisa de padre. Supera o quê? Corno é tu, Padre safado. Não, corre. Tá bom, tá bom, Corno. Corno, vai embora, seu corno. Homem-Aranha é corno. Ai, que droga. Ai, droga. Está vendo, galera, como é que a gente sofre? Pessoal, vai deixando o like no vídeo, pelo menos. Porque daí o Homem-Aranha não vai ficar tão chateado, beleza? Ai, tá. Eu não sei o que fazer. Eu estou aqui em casa. Tem que bater, bater. Oi? Arlequina, o que você está fazendo na minha casa, sua lambisgoia, lambiscreuda? Calma, amor, calma. O Homem de Ferro foi o Júlio e eu estava pensando se eu podia, sim, voltar com você. Voltar comigo, Arlequina? Ah, é. Essa que eu vou... Volta com a Torre Mar, seu valor. Granada, não. Mas é louco. Louco, paranoico. Arlequina, eu nunca vou voltar com você, sua... Não, eu vou se der um remédio. Que desgraçada. Você é um puro golpe, Arlequina. Você é golpe total. Toma. Calma, eu vou te dar drop. Espera aí, eu vi um padre saindo daqui e se estava caçando, seu vagabundo. Não, eu estava com o padre aqui porque o padre é a única pessoa que eu consigo... Consegue me ajudar, tá ligado? Nos momentos de gadez. Calma, calma, calma. Eu senti o cheiro do padre e o padre estava cheirando bunda. Aquele dedo nojento dele. Ai, que nojo. Toma, Arlequina. Não. Que solto foi? Olha aqui, não. Mas agora é o seguinte. Eu vou ficar aqui na minha casa e eu quero que você vaze daqui porque eu vou em busca de uma nova novinha. Muito mais gata e muito mais perversa do que você. Não, eu não queria te brilhar mesmo. Sua boca deve estar com gordo de leite. Deixa eu botar a tua boca, filha da mãe. Cadê ela? Volta aqui. Praga. Você é uma praga. Eu corro, minha pincóia. Galera, é o seguinte. Eu já sei uma nova namorada pro Homem-Aranha. Ela pode ser a Ravena, pessoal. Exatamente. A Ravena. Ela é uma mulher muito informada e muito legal. Então eu acho que eu posso aqui, galerinha. Tá pegando aqui o meu carro. Aqui, ó. Deixa eu pegar meu carro aqui nesse menu de garagem aqui. Calma aí. Eu tô muito sentiado com tudo que aconteceu. Ela me traiu logo com o Homem-de-Ferro, que era um dos meus melhores amigos. Ele era tipo... Homem-Aranha! Isso aqui não é o Homem-Aranha. Você é o Homem-de-Ferro disfarçado de Homem-Aranha pra conquistar minha mulher. Volta aqui! Vagabundo, vagabundo! Eu sabia que esse Homem-de-Ferro tava fazendo alguma obra-prima. Agora eu vou lá pro centro e eu vou procurar a Ravena, galera. Pra que eu possa finalmente dar um beijo muito romântico e sexy na Ravena. Pra gente poder finalmente jogar na cara daquela lambisgó, daquela alenquina de que ela não é única para mim. Uhul! Sofriu um acidente de carro. Quem é que vai me salvar? Ai. Ai, eu tô passando muito mal. Ai, que isso? Oh, delícia. Ravena, é você? Não, sua mãe. É claro que sou eu. O que você tá caído aí? Morre. Morre, otário. Morre você também. Toma. Que isso? Atropelou minha mulher, vagabundo? Tô com raiva. Tua mulher o quê? Como não pode me salvar? Não. Tá bom, a Ravena, olha só. Eu, pra ser bem sincero. Peraí, deixa eu pegar um leite de texugo pra mudar minha voz. Peraí, leite de texugo, leite de texugo. Deixa eu meter a biguda nesse filho da puta. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem que é texugo. Meu Deus. Matei, agora eu vou dar... Gente, essa Ravena, ela é muito darkness. Ai, pronto, arrumei minha voz. Delícia, cadê você, Homem-Aranha? Eu tô aqui. Toma. Não passe na minha mulher. Mano, eu estou pistola. Quero sair daqui, tem algum carro pra gente sair daqui. Olha o capeta. Olha o capeta, no carro. Tá girando. Tava girando. Tem esse carro aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Pra gente. Ai, meu Deus do céu, tá uma bagunça nessa cidade. Eu acho que eu vou embora daqui sem você. Calma, calma, Ravena. Não vai sem mim. Entra aqui. Eu quero te conquistar, Ravena. Você vai ser a minha nova crush, Ravena. Crush? O que é crush? É crush. Meu Deus, a minha raba tá debaixo do carro. A raba do... A raba da minha capa. Cheguei, cheguei. Pura, pura, velho. Pura, pura, pura. Ai, não. Pura, pura, pura. Pura, pura, pura. Eu tô pegando fogo, bicha. Eu pusei. Agora é sério, Ravena. Olha só. Ravena, eu nunca tinha conhecido uma mulher tão roxa como você. Tão linda e maravilhosa, entende? É. Então, eu acho que você é a minha nova crush. Eu quero muito te dar um beijo. Mas calma. Calma. Você beija uma cabeçuda. Olha o tamanho da minha cabeça. É maior que a sua. Ah, não tem problema. A Rafa Kelly mãe é cabeçuda. E eu acho ela gata pra caramba. Ai, morri. 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 Não, não vai pegar uma doente. Não vai pegar uma doente. Não vai pegar uma doente. Sim. Ai, ai. Pronto. Vai dar um beijo aqui, ó. Deixa eu pegar os seus peitos imaginados aqui, ó. Que isso, ó Ravena. Que coisa feia. Que coisa feia, Ravena. Que coisa feia, Ravena. Ravena, e agora que nós somos namorados aí. Quer dizer, namorados não. Que nós somos ficantes. O que você acha da gente fazer aqui na cidade aqui? Tem agora os policiais atrás da gente aí. Porque a gente destruiu o carro, cara. Eu acho que daqui a um tempo a gente pode ter filhos. Ai, eu adoro ter filhos. Olha só, Ravena. Você por acaso já fez um pulo de parapente? Não. O meu sonho é pular de parapente. Como que você adivinhou? Chega aqui então, Ravena. A gente pode... A gente pode... Lá de cima a gente vai e tenta pular de lá de cima, então. Não entendi nada, mas tudo bem. Olha meu cristal. Você tá olhando pro meu cristalzinho. Isso que? Olha só. Você até que... Até que dá pro gasto, viu? Olha o que eu sei fazer, ó. Aqui ou aqui... Ai, não me bate! Eu não sou mulher de vagabundo, não. Igual aquela alequina. Ai, toma aqui então, beijinho. Vamos lá então, Ravena. Vamos pular de parapente. Vamos lá. Ravena, nós estamos aqui em cima. Mas galerinha, pra vocês verem aí, ele dando o salto aqui de cima. Arrasta pra cima. Brincadeira. Mas galera, no próximo vídeo, eu e a Ravena vamos pular de parapente. E talvez a gente faça alguma coisa fenomenal que vocês comentarem aqui embaixo nesse mesmo vídeo, beleza? Então comenta aí embaixo o que vocês querem ver. A Ravena e o Homem-Aranha fazendo... Eita, filha da mãe! Nossa! A Ravena tava aqui, então! Galera, muito obrigado a todos que assistiram. Visita aí o canal da Ravena aí, que vai tá aí no iCard. Tamo junto e até a próxima! Fui! Falou! Valeu, galera! Fui! Fui!